Seguinte, irmão, a gente veio aqui porque você falou que tinha um grupo de pagodes que ia trocar, cantar, cantar, aconteceram algumas coisas. Não, não estou entendendo nada disso. Você não conta, eu não estou entendendo nada. Você devia estar por ali, eu quero dizer que eu sou parabéns. Que Deus abençoe. Amém, amém. Amém, amém. Amém, irmão. Não. Não, 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 não. Você devia estar por aí, se namorando, se namorando, se namorando, feliz aniversário, meu amigo. Você não tem um cara com a festa. Eu não estou, meu irmão, eu não estou aqui para ficar com a minha história. Eu não vou passar uma letra, se o Edirinho tiver, hoje é você. Se você cantar com as músicas e parar, você não tem renda nesse bairro mais do que um, você vai apanhar. Não apanha o seu. Toque de meia. Eu vou falar o meu. A gente avança, mas deixa, irmão. O quê? Duas músicas e o cara parar. Não, pô, eu pelo menos cortei aí. Toque cinco. Beleza. Deixa eu falar, pô, eu estou aqui porque eu apostei oito, pô. Eu vim parar esse vídeo porque eu apostei oito músicas, velho. Eu apostei oito músicas, não, velho. Eu vou botar, né? Eu vou botar o sucesso, tá com o piso. Vai, rapaz. O bicho vai, rapaz. Jesus, eu vou botar. Juntinho, vai, rapaz. Juntinho, vai, rapaz. Ainda bem que é do outro lado. O danço agora tá muito tempo. Tô certo. Vamos lá, fecha. Juntinho, vai, rapaz. Juntinho, vai, rapaz. Juntinho, vai, rapaz. O que é isso? 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 O que é isso?